Carrega-me mais, envite cento, e depois tu. Estão meninos? Vens? Vês? Olá! Não, vou para cá. Ok. Já? Já na tua terra, na minha é já. Já? Já que já faz minha noite. Não, não sei se tem minha. Tchau, tchau. Gromination. Estás a entrar? Não. Ok. Só para saber depois se tens de voltar para trás ou não. E tu? Também estás a entrar? Ah, tá. Fiz uma arma comprida para caramba. Já estás a ter descomprido. Está a começar? Não. Magnífico. Já comecei primeiro e tudo, olha. Ah, já não estou. Não. Tais parado. Não, estás parado? Estás a hora da ordem? Já tenho a ordem para ouvir, caragô. Já estou a ver, já estou a ir, já estou a ir. Está a ver o caminho. Mais perto. É para onde estou a ir, tenho que abrir a squad. Tem que ver se isto é uma opção para manter esta merda da squad sempre em público. O que é isso? Está morto? Tem dois. Eram dois. Eu raio da arma, matei um gajo e esqueci-me de carregar. Agora perdemos o C, eles vão pelas costas. E vai ser o C ou volta? Anda comigo, anda comigo. Vamos lá, mas anda comigo. Não gosto de ir contigo, eu contigo morro. Eu não sei quem é que tenho, mas contigo morro. Vá para trás. A muerta. Conheces a muerta? Vá para. Vamos ao B, vamos ao B, que eu estou a pegar o B. Se você não vai cair uma as fraquezas. Vá para trás. Está a fazer rebuy ou vamos a ser quase. 4, 5, galera. Um down. 4, 5, 6, 7, 8, 8. Sim, estão no cimo. Foda-se. Será que é de vida? Rush! Um down. Olha lá a outra. Eiii! Esta arma podia ser tão fixe se tivés mais de meia dúzia de bala. Foda-se, aba com 5-0. Os gays também não dão vida, mas... Foda-se. Nem munições, nem por caralho. Ok, está morto. Foda-se, por caralho. Jesus. Foda-se. Está mesmo lá em cima. Espera aí. Estou mais que um. Está em cima, em cima outro. Espera aí, não vou conseguir. Não, não, não. Já fiz para fazer. Eu tive um... Estou mais para o lado. Chegou! Ahí um! Eii, me alvirei na esquina com um caralho! Artista de um caralho. Apenas o objetivo, Anton! Para mim! Para ti! Foda-se! Bota-me com único tiro, meu! Foda-se! Acerto! Mais uma vez uma equipa de merda! Foda-se! Mas tem uma sorte do caralho! Foda-se! Foda-se, não morreu! Não sei, o que vai ter menos com power! Foda-se! 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 Salim no V para apanhar munições! Não! Apanhei um a bi para lá! Dois a bi para lá! Foda-se! Onde estão as munições caralho? Tudo a gargar para morrer! Meu velho fugiu! Que sorte! A minha! Eu estou a forçar o ar a um por cima de mim à direita Eu acho que é esse que mata o inimigo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esquerda ou direita? Não me percebi, meu. Nem me percebi de onde é que vás veio Vamos só levantar Agora isso passou por aqui Acordem as posições todas as foda-se Mataí um no vento, está a fazer revives São dois Perdi a vida quase toda Foda-se Cai, Miller. Cuidado. Vai atrás de ti Tô, eu estou a procurar Foda-se 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 O que é que eu não gosto de esconder em bicho? Por que é que eu continuo a esconder em bicho? Mas eu matei um! A merda foi o outro! Pessoal acampa meu, foda-se não vai às posições! Bem, também estamos em vantagem! Estamos em nada caralho! Mas não estamos! Estamos agora, mas não estávamos! Estamos empatados! Agora que estamos com vantagem nulo! Foda-se! Que caralho! Depois não fazem revives, meu! Ou os tickets que caralho! O gajo passa por mim e não me levanta, meu! Foda-se! Exatamente igual a mim! Ah, eu dou isso! Este pessoal ali ainda não percebeu! Que essa merda dá vantagem, meu! Levantar o pessoal! Além dos pontos que tu ganhas, é os pontos de ticket! Foda-se! Mesmo jogadores à coda, ô caralho! Como é que vais andar ali ao chalto e não morrer? Foda-se! É! Estás a brincar! Que certinha para mim! Estou atrapado! Preciso de uma guerra! Olha lá! Um revive! Um novembro! Um novembro! Um novembro! Um novembro! Um novembro! Ponto, jogares assim fora já foi caralho, o dinamite ao caralho que foda. Já são acampados no mesmo sítio e estamos mesmo assim a perder. Não percebo, sério. É os nossos acampados e o deles acampados. Para você. Oh caralho. Eu não percebo, estes gays não parecem minimap, meu. Esparam, matam, mas não parecem. Oh pá, foi isso. Estou aí. Olha, vamos perder aquela bandeira que tínhamos. Ai ai ai, já estou aí, já estou aí, mas também já levei dano como a caralho. Não vale para nem ir. São dois. Pelo menos. Um já foi. Acho que o outro também já foi. Está a ir outro. Nas costas. Foda-se, meu. Já mesmo à minha frente falas-me nas costas, foda-se. Sim, sim, nas tuas costas tinhas. Estavam a passar do outro lado para eles. Me ajudem mais uma vez. Vou passar para o médio. Onde está o objetivo? Espere-te. Até como é que este gays está com seis mil e tal? Ei, é um cãio inteiro ao caralho, meu. Estou com uma pontuação do cara, não sei como. Não tenha um tanque. É um tanque. Me importou um tanque de dança. E meu. Acho que alto tinha um de dança. Um tanque de dançafish. Segundo a talque Apoio! 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 Temos perdido o objetivo! Estas... oooooh, eu estou Emmanuel me levando sobre esta charge de arma hoje. Então, ti cordeiro que eu вокруг. Apoio tem você como oachten para v الجelä. O que você tem que se Finding a Apoio? Extra chainest! Boa trabalho! Objetivo não se abençoe! Vamos ver. Pira lá, espera aí... Quase... Está aí nas costas, foda-se meu! Alô? Sanitator? Estabele! Olha, levanta-me que cabrão! Foda-se meu! Ah, mas o gajo está ao pé de mim e não me levanta, caralho! Foda-se! Não sei como é que eles estão com uma pontuação tão alta se não levantam ninguém e não fazem um caralho! Foda-se! 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 Olha, olha, cuidado, cuidado! Foda-se! 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 Noventa e nove dito! Foda-se! Vai cá atrás! Quem vai? Patrãozinho! O que está agora aqui? Foda-se! Não vai cá atrás! Foda-se! Não vai cá atrás! Tipo, tem o que vim! Como é que é isso? Eu sei. Já tanto como não vejo nada, mas está lindo. Foda-se, tem que apanhar sempre um gajo ao meu lado, oh caralho, que foda-se. Vai tudo a passar por mim. Vai tudo para você. E aquela cena fantástica de um gajo que não conseguiu fazer spawn. Matei um. Veja esta parte faz um barulho. Está a ver ali em cima? Não. Bem que lado. Está a ver, está a ver uma problema. Ai tu parou-me. Esparaste, caralho. Esparaste e eles viram-te. Foi, mas também foi outro trajo, ou do lado. Eu devia estar um bocadinho mais no meio da zero. Não. Se há gajo, morrem no instante, outros caralho. Foda-se. Acerto. Estou bem aí, quase certeza. Então levanta rapidamente. Foda-se, um já foi. Foda-se. Caralho, dei o carregador na cabeça, foda-se. 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 É, capaz, com aquele clã todo, foda-se. Também temos um do nosso lado. Eu estou a falar deste. Vamos lá para cima também agora. Vamos lá para frente. Vamos lá para frente. Já que sim. Já deve imaginar que você ganhou, não é? É... 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 Agora estamos numa squad com o 4. Lá vai as 4 e 5, foda-se. Vamos ao ave aqui pela direita. Pensei que um gajo nos apanho. Para todos estão indo ao A. A maior parte. Ai, jesus. Colo! Ei, para o outro lado, foda-se. Tem um reviver. Logo de inicio. Ei, foda-se. Morri logo. Ei, morrinhos. Nem tem mais um reviver. Está a fazer? Não. 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 Agora controlamos o suficiente para assustar o resultado desta batalha. Não. Eu não consigo gente tirar a batalha. Eu acho uma piada que são vocês conseguirem vire com ele de um nuvo. Atenção! Defenda o objeto! Objetivo, Aval. Tem um scoog. Yep. Renato vai fora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos capturar o objetivo! Wow, wow! Já Ministero subir de palma! Já tenho que eliminar o dinheiro para vender pra venderarna! Estou fechado, preciso ajuda! Minha regeneração! Pai, deixa-me passar, caralho! Foda-se, monte de merda! Ai, Jesus! Pô, nós morramos todos por causa de um gajo vai fazer revive, que os gajo estão a disparar contra ele, mo. Chupido do caralho. Oi, é nosso. Pai, deixa-me passar. Estou sem energia. Estão perdendo o Objetivo Faker. Enfimente atacando, defende o Objetivo! Estão perdendo o Objetivo Faker. Vamos perder todas as posições, não sei se estás a ver o filme. Levante-o! Veja o Peirão! Ai, Jesus. Determine já o Objetivo Faker. Agora temos o controle do Objetivo Faker. Toma! A arma tem um comportamento muito esquisito, não? Uma vez é instável, outra vez é instável. Fumo! E revive! Fumo! E revive! Eu não sou médico, estou a torno de energia. Mas vou estar contigo, queres ver? Venha com médico, que é para ver se eu faço isso. Ah meu, estes gajos a desfrar com uma stand e matar logo, foda-se. Ah merdas que faz-me uma confusão nestes usos. Olha, já é dia! Opa, se expõe em ti, vai se meter o Libertari e não era. É, às vezes acontece-me essa merda de começar a desfrar contra os da equipa. Olha, já não estávamos a ganhar, já vamos começar a perder. Foda-se caralho, vou estar aqui. Foda-se, esse homem arranjou o micro, meu. Não, aumentou o volume. Ah, foda-se. Mas vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Bem, já é bem, vou jantar-me-se no nível. Foda-se caralho. Olha quieto, pá. Não morri, estava lá um. Foda-se, meu. Eu estou foda-se. Como é que morro quando nasce em ti? Foda-se. Ah, eu não estava pedindo-lhe a mim antes. Foda-se, eu estou perdendo o objetivo de você. Foda-se, eu não estou perdendo a squad. Foda-se, fecha a squad. Fecha a squad. Fecha a squad. Fecha a squad para quê? Foda-se, eu não entendi. Eu não quero perder. Foda-se prática para ele. Não sei. Não, se eu num E até me faz nada e você já fiz, é fixe. O meu E é fixe. É sempre para trocar alguma coisa. Pertence... A nossa fixe. É os meus fixe. Aos curtidos. Aos curtidos. Os soldados, capturam o objetivo! Bem feito, nós temos o objetivo, Charlie. O que é que é isso? Eu não consigo fazer revive, que engraçado. Tens que mudar a arma e coisas do género, e voltar a... Eu não consegui fazer revive este gajo. Foda-se, meu. Puta que pareu! Sério, meu. Que bugs do caralho. Olha, eu não morri então, dois ou três. Estamos aqui para dizer que não vamos a lado nenhum, mas está-se bem. Estão em três à frente e já dei tiros a dois. Também dei um tiro intenso. Estão tirando a grenada! Pumba! E aquilo assim, se está certo. Ei, Jesus! Tanta violência! Ficais por trás. Vão vir da zona do A. Está quase morto. Foda-me, alguém! Tens que me ajudar! Já conseguiu fazer revive! Estão a capturar! Estão a capturar! Ei, somos nós todos a capturar. Vai ficando aqui alguém, caralho. E aí? Jesus! Tá certo. Eles me deram! Eu preciso de medicos! Bem feito. Nós temos um objetivo de combater. Estão a vir por todos lados. E aí? Cunca! Tá certo? E aí? Bem feito. Por culpa de fazer revive. Começa a esperar nos gajos. Mandam um rocket na casa e matou-me. Não sei como. Tem que usar esta merda. Não. Tem que sair. Sal alguma coisa? Tem que sair dessa merda. Primecalii amare Sarah não cottage ele não. Próximo. Comprado. Brún classes da Celsius. Mostra de não tem o preço. O que é que o Baker está se perdendo? Sim, eles estão tepinando o ataque! O que é que vai agora? O que é que vai agora? Não tem a minha conta. O que é que vai agora? Há município! Mexa! Conte o objetivo! Atenção! Agora temos tomado o objetivo, Baker. O objetivo, Able, agora foi perdido. Atenção! Fique consciente que o objetivo de Charlie foi perdido. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que ele já morreu? Não, vamos lá, vamos lá. Defenda este objetivo morto! O objetivo, capture-o! Vamos lá. Vamos lá! That's it! Não é por aqui. 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 Não se respeita ao líder da squad. Nem o cara. Vamos dar uma voltinha ao campo grande. Digo quebrar. Não é por aqui. Entendem-nos. Temos quebrar. Mas não sei. Como é? Vem o avalado. Temos um avalado. Nós até o avalado. Médicos! Atrás, acho eu! Não! Ui! Estou levando um tiro! Estes gachos são cegos ou o que? Estes gachos são cegos ou o que? Estou levando um tiro! Estou levando um tiro! Estou levando um tiro! Estou levando um tiro! Est Vai direi! Estã машem roublando um tiro! Posso flagir? Gost! Estar aconada! Estou levando um tiro na ponta mensal! Estou levando um tiro para cima RESPAÇÃO! Eu não morro, foda-se! Morto! Um Swiper Vem em cima! Objetivo Flaker está fora! Vamos! Nós perdemos o Objetivo Able! Vamos! Capture o Objetivo! É tudo isso! É mal para cima! Foda-se! Abrões! Abrões! É pela direita! Não é para a esquerda, acho eu! Olha lá o fundo! Foda-se! Caralho! Está aqui escondido! Aguarda que eu vou ver se chega aí! Eu só vejo gajos da nossa equipa a morrer, ninguém o mata! Foda-se! Vem, vem, vem! Mas na bandeira foi para lá um gajo! Então... Oi? Foda-se! Me ajuda! É difícil! É difícil! É difícil! Tem um! A gente ainda por cima faz respawn e tem balas ao caralho! Boa! Aqui outro! Não! Não aguentará! Foda-se! Ao fundo! É dois! Estão a fazer a spawn lá atrás! Uma casa junto à bandeira! Mas já perdi já no seu colega! É aquela ali! Olha onde eu desfarei! Mas não consigo acertar! Nós temos um objetivo objetivo! A casa é capaz de seguir! Foda-se! Não! Ainda não! Deve ser adoçado que nós perdemos o objetivo 194! Eles perdemos! Está onde? Foda-se! Foda-se! Algo! Algo! Vamos foder! Estou aqui com você! Estou perdido! 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 Estou fazendo o objetivo de avión! Vamos lá, uma coisa desgraçada, é eu. Nós temos perdido o objetivo, Charlie. Os gajos já existiram, ok, foda-se. Eu é que levo um tiro e vou dar esta para melhor. É, vamos capturar o objetivo. Ainda dei 140, dito de um gajo, antes de ir. Mas é como é que é possível, mas fora não. Eu já aprendi, caralho. Já vi, já o de tiros, não morre. As armas, às vezes, têm uma reação muito esquisita. Umas vezes são certinhas, outras vezes, cruza-se. Umas vezes são certinhas, outras vezes, cruza-se. Umas vezes são certinhas, outras vezes, cruza-se. Ok, corte-se o objetivo. Um trabalho, nós temos feito o objetivo, Charlie. Caralho, tenho pontos suficientes, vocês não fazem nada, caralho. Do que eu comando, não mandava aquela merda. I'm fighting for! Ghana! Saca, claro! Seca, vale para o tempo! Seca, pera-se! O que eu costumo, tem uma vez que disse, Seca, atreend-se. Seca, até o menos, eu costumo! Umas vezes. Umas vezes. Umas vezes. Umas vezes. Umas vezes. Olha que bom! Olha o outro a ser lançado. Fujam cara que vem para nós! Sniper! É aqui mesmo! Vai tudo caralho! Olha! O que aconteceu? O que aconteceu? Está um Sniper lá ao fundo! 58-13! Foda-se! Ah bicho de um caralho! Faz mais nada na vida! E estão eles outra vez? É uma rádio! Ai senhora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ainda estão a jogar? Não! Não! Já devias ter essa merda ligada! É o que era! Está ligado! Está ligado! Está! Está a pisar a atualização em tudo! É! A atualização vai corrigir o quê? Nada! A tua cabeça! É da tua prima! Estás a ver! Estavas tão ligado! Que eu fui lá para te invite! Não estavas ligado! Agora mandei-te invite! Fodias! Está-se quase cheia! Foda-se! Foda-se! Ah... Têm-se deitar para mim! A ver se dá! Vamos capturar os objetivos! Vous devem capturar e manter os objetivos! O quanto que vos puder! Essa merda o pessoal da squad tem que levantar, dar munições, dar vida e essa merda toda, senão eu não consigo ganhar pontos se o Sintra for mandar aquelas merdas. O inimigo está tomando controle da batalha. Precisa o controle da minha objetiva. Não sei o que caralho. Para-te. Vai lá para o outro botão. Que caralho. Quicar um. É que está com menos coisas. Dragon. Não dá para quicar. Não dá para quicar as coisas. Entra. Vamos ver se estás rápido. Direita. Ah não. Patrão. Estar aí acampado, isto não é serviço. Não trabalho. Vá pá. Agora já estou. Pronto. Pronto. Vai ver. Por isso que eu nem me quero levantar. Mate-o algum galho. Morro. Eu faço um cabrão. À minha frente. Roca-te. Miller, vamos lá continuar a conversa de ontem. Qual é a arma que estás a usar? Foda-se. Qual é a coisa que eu sei é que ainda estou à espera do teclado por um teste. Foda-se. Já vai a caminho. Temos que fatalizamos que a DHL leva muito tempo. Olha toda esta merda estava em tré. Volta um para trás. Foda-se. Foda-se. Back. Vamos lá. 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 É por cima que eu estou vestido verde. Altamente. Anda, mete a cabecinha de fora. Mete, mete, mete. Ficou quase. Vamos lá. Fica-se. Como foi isso? Ainda bem que eu me dei. Pô, faço um antigo com o que tinha. Fogo bimba. O Sniper para trás de esquerdo. Bimba. Vai correr bem. Pois os gajos saíram. Um cara já paramos a quase 50 pontos. Caralho. Estás acampado. Foda-se. Todo o céu é estar a chegar. Foda-se. É. É. Vês, Daraghan? Vês? Foi isso. É isso. Vês? Tinha razão ou não tinha? Foda-se. Puta que parede. É. Calado, caralho. Tu chegas e um gajos começa a louco a perder. Foda-se. Incrível. É. Contra o objetivo. Agora controlamos as objetivas necessárias para garantir o resultado desta batalha. Foda-se. Bruna. Mila. 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 Ontem fez-me um par de jogos porque não sabia qual era a tecla para falar um chubo. Alô, Dragon, Dragon! Aqui está você, Dragon, Dragon! Oh, que caralho, foda-me a puta da... ...da gordura da cozinha. Foda-se, caralho. Foda-se, me ajudem, caralho. Eu me matei e vou levantá-la. O que vou levantar, é? Ah, estou onde está a levantar. Calma. É só para ver se o C.O.A. chegou, é? Chegou e não vai parar. Ah, não vai. E o C.O.A está em batida. O rato está quitado. Ah, desliga-me a zeve essa merda, senão posso mexer-me contigo. Já está outro morto, olha para isto. Olha que eu saio da merda do jogo e não jogo mais contigo, já estou para avisar. Eu não estou a jogar com nada. Estou a jogar normal, meu. Qual é a tua? Estas que eu não te conheço. Esquerda, 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 ponte. Um down. O celibatismo. Puta que pariu. Na ponte estava ainda um gajo. Porquê que mandou fumo, caralho? Filha da puta que me matou. Snapper down. Foda-se. Três gajos contra mim, caralho. Tanto o gajo é acampado. Foda-se. Mas não estamos a apanhar a bandeira, não é? Poxa, eu não sei. O que é que o pessoal está a pensar fazer? Foi. É agora. Começo de parar. Algo. Gosto. Bom trabalho. Algo da fonte. Foda-se. Foda-se. Estava a mirar o gajo. Ah, cara, eu preciso de ajuda. Você tem que acampar o objetivo. Não, permaneça no ver. Foda-se no aqui, caralho. O quê? Aonde, caralho? Foda-se. Mas nem vê-se gajo-me a disparar. Oh, um caralho. Toma. Melee contra melee. Tá certo. O gajo aparece, vem pelas ervas e mata-me. Foda-se. Continuai pela direita, oh gajo. Cuidado. Não, só vocês. Dois anos do outro lado ali. Foda-se. 7x7, caralho. Estava a fazer os discores tão bons. Foda-se. Sério. Na casa do A. Primeiro andar. Me ajuda-me. Alguém ajuda-me. Alguém ajuda-me. Um gajo no A. Sou o Rambo. Vai sair daí. Um gajo. Foda-se. Foda-se. Como é que ele está virado para um lado e vira-se para mim automaticamente e foda-me. Foda-se. Foda-se. Vai tudo aí para o A. Por baixo, por baixo. Outra a entrar. Outra a entrar. Outra a entrar. Obrigado por ele. Vamos foda-se. Foda-se. Agora vamos lá outra vez. Bora, menino. Agora vamos lá outra vez. Estou a ver se... Está ali um. Caralho. Não morre. Foda-se. Toda a gente a vê-lo. Ninguém o mata. Está bom. Porquê que vocês estão a correr? Não sei quanto está capturado. Acabo que não estava capturado como nós agora. Estava um bocadinho atratado. Sabes que eu estou cenário para baixo, não é? Conhece? Não, mas... Estou a ir. Estou a ir. Estou a ir. Não matei 3 aqui na casa. 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 Então quanto é que o matei? Diz lá. Estava só lá um no chão. De 1. Matei 2, oh. Foda-se 2 aqui. Foda-se... Joveu-me pelas alas, mas eu tive ainda os gráficos no mínimo, poderos. Para não ter frustração. Yawdragunas, já viste como se apanha um mentiroso rapidamente? Não mas vai viver numa marca. Passou 3 pokol rolls, logo para 2 já viste? Eataquettttt! Fácil! 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 É sério! É sério! Esta equipa ainda não possui, andam todos atrás do mesmo! Não pode ser! Qual alguém tem que defender? Fácil! 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 Espetáculo! Foda-se! Tenho uma árvore à minha frente! Não o vejo, mas ele está-me a ver! Fá! Não sei! Vamos meter o grafismo para mínimo! Pode ser que dê resultado! E corte a vegetação fora! Fácil! Estás vestido, Rena, tu! Espera aí! Espera aí! Ahá! 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 Estamos agora tomando o objetivo de Vaker! Tu e a mania que tens piada! Foda-se! Quero que estás para onde? Para a direção! Para um tamanho! Ui, ui, ui! Ui, ui! Olha para esta merda! Não! Foda-se! Não está a ver! Não pode! Não pode! Foda-se! Tem um filho da puta! Está sempre a disparar através da gestação toda, amor! Ninguém está a ouvê-lo! Ninguém o consegue ver! Mas ele mata toda a gente! Está no meio das ervas! Também não me vê! O gajo está do outro lado! O gajo está do outro lado! Das árvores e das ervas! Não está no meio das ervas! Tem alguns que tem para fazer spot! E ele para lá! Cara! Ahhhh, caralho! Foda-meu! Olha o C.O.A.S.. Já a coisa, né? Pois. Isso. Exato. Olha! Eu sei! É que tu vieste para aqui um gajo está a perder e a fazer um score de merda! Isso é que eu sei! Foda-se! Caralho! Eu gosto de para a próxima vez vês a um gajajantado! Caralho! É só no dia 24 e 25. É, não, não, é só no dia 25, ó. Oh, Mulan. Onde é alguém, é? Foda-se. Vai bater um gajo, chama-a-quita. Não mate, Tom Mulan. Ah, cabraão! Foda-se! Obrigada! Eu... Foste tu que ativaste a puta da mina e eu te quietinho? Foda-se! Ah pá, vou quicar este gajo da squad, foda-se! Vá-nos sempre a levar para a morte! Caraças... Se eu é, cheiro ao chulé... Não vou deixar o gajo lá na ponte, não vou deixar o ponte não. Oi? No poço. Se não vocês morreram, estava um gajo. Em cima e em baixo. Foda-se. Ah tá. Em cima também. Um já foi. Não morre! O gajo estava a disparar para o chão! A disparar para o chão, antes de eu subir. Foda-se. Caralho, irmão. Estou morrendo! Por favor! Preciso de ajuda! Olha, está tudo lá deles. Não sei. Por trás ou é? Eu lancei um lança-granadas. O gajo ficou com... Dei-lhe 99 dita. Foda-se. Ficou com 1% de vida. Espetáculo. Fazendo rivais também está na pista. Foda-se. Caralho. Este homem já está um bocadinho nervoso. Tem que capturar os objetivos. Em princípio não está aí mais ninguém. Ok. Eu acho que eles estavam a sair do Poço. Olha, está um Sniper do A. Opa. Ele não pode... Eu não tenho ideia de que ganhei essa merda. A antiga aqui não sei. Foda-se. Foda-se. Só que ele não tava queijo aí, mas você é louco. Respira-se. É para não. Foda-se. Pó caralho. Deita-te. Morre, Sniper, ligeiramente mais para a tua esquerda. Viu ter o Sniper aqui ao pé de nós, o Miller. Eu vou me levantar, vou morrer. Com a certeza. Miller, está aqui um Sniper à nossa frente. O que é que tu queres? É que ainda não o vi, há um bocado de bio, agora já não sei onde é que ele está. Foda-se. Onde é que ele está? Está atrás. É que eu já não estava a Sniper, meu, foda-se. Levanta-me Draga, levanta-me. Ele estava a ouvir, eram três. É pá, foda-se lá a merda do bug, não deixa um gajo de spawnar, meu, foda-se. Caralho. Como é que corrigi esta merda? Vamos todos juntos. É sério! Nos meus vídeos, quando venho jogar com o Miller, ficam... ESCALUAAAAAAAAR! Eu fico não, agora... Nós somos... FIONA. Objetivo Able agora foi perdido. Sniper! Sai da frente, caralho! Foda-se, meu. Estou feliz com vocês, já lhe dei um tiro. Estou quase em campo aberto. E tu à minha frente. Eu estou a matar o Sniper e tu à minha frente. É lógica. Lógica da batata. Ah, mas eu não tenho... O meu olho do cu não funciona. Não entendi. Foda-se ele! Eu não tenhononça de balda. Sniper está ali. Peguei a manhã esquerda. Takes para mim. Foda-se ele. Calma-se ele. Você pode levantar? Não vejo-me pelas árvores? Não entendo como é que eles vêem. Um down. Um dos balas que eu sei bala. Outro down. Só gritam com o caralho. Foda-se. Eu tenho um snapper. Sim, captura o objetivo. Foda-se. Upper down. Support down. Support aí um. Camerão. Camerão. Foda-se, meu. Um down. Um down. Foda-se. Caralho. Opa. Foda-se. 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 Sabe porquê que eu não consigo matar? Porque há um gajo que nasceu comigo. E quis dizer eu correr à minha frente. Do tipo olhem para mim o sniper da nossa equipa está aqui. É-se ou é? Caralho. Caralho. Deve andar vestido de rena hoje. Para andar a correr, hein? Caralho. Olha, vou a B. Andá a B, Dragon. Vamos a B. Vapá, isto que eu achei isso, né? Pés a calado. Um down. À esquerda. Depois quando chegais a B não pare. Outro down. Oh, caralho. Dá-lhe um hit. Matei um sniper e morri. À esquerda. Está lá o outro. Ninguém faz revive, foda-se. Estou na B, estou na B. Estou a conquistar a B. Estou ao caminho. Então, como é que é? Cuidado à esquerda. Cuidado à esquerda. Vão os gajos do lado sniper. Muito bem na direita. Cuidado à direita. Essa direita pode ser a esquerda do milhão. Papai, eu dou-lhe o hit. Não acerta, meu. Não faz registro. Cuidado, está a ir para vocês. Já estou a levar de tiro e já morri. Esses gajos estão a ir todos para aí. Foda-se, morri. Ah, levanta-me, cabrão. Não dispares, levanta-me. Vai me deixar morrer, meu. Foda-se, filha de uma gana puta. Caralho, irmão. Sério. Isso é uma pena gente para fazer desta merda. Foda-se, são snipers. Não, o mapa não tem snipers. Foda-se. Foda-se. Quando eu morri, está um gajo a entrar. Está dentro da casa. Foda-se. Não deixe. Um pouco. Atenção! Nós perdemos o objetivo. Foda-se. Foda-se. Vem para o objetivo. Foda-se para o inimigo! Foda-se. 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 Para quem? Para você. Alguém? Dinheiro? Os soldados, nós temos tomado o objetivo. Temos me atingir. Foda-se, lá! Foda-se, lá! Foda-se! 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 É impossível esta arma ou se ganha uma arma nova no Sniper. O que me fode no Sniper é que tu, às vezes, vais a fazer Scope e tens a mira apontada para o outro lado. Sem mais nem menos, foda-se. E não conseguiste fazer a bind do respirar com o Scope. Fala a português. Eu tenho um gajo a foder-me e vocês nada. E pronto, os 85 ditos e o gajo mata-me e está a ir para lá. Estou caído? Estou caído? Me ajuda alguém! Esta informação foi muito melhor da primeira. Não está ninguém aqui no ar, caralho. Foda-se! Estou batido, meu! O Marshall já morreu, é diferente. Sniper! Sniper marcado! Foda-se! Está aqui em cima da casa. Está morto. Puta que pariu, meu! Fiz 5 km. Dois gajos à esquerda. Fica aí em cima. Não te mexes, desgra. Não te mexe! Não te mexe! Fala, você está morto! Não! Não é, eu morri! Onde? Minhas calas. Estão atrás da casa. Dois onde está o meu corpo que é atrás dessa casa onde eu preciso de spawn ao Miller. Tenho vida. Não tenho vida. Foda-se. Faz revive ao gajo ou coisa de jantos que eu não tenho vida. Em cima da casa. Aí em cima. Não tens dois. Não tens dois. Caralho. Agora fodi uns quantos. Está a ver. Está a levantar a minha beira. Pronto. É assim. Já matas. Vamos ganhar essa merda. A droga não acha do mesmo. Quem é que mandou fumo, meu? Caralho, meu. Foda-se. Vês? Jogais na volta e vais mandar fumo, meu. Foi para rodar o gajo, meu. Prontos. Morremos todos. Está bonito. Todos não. Todos são onda. É, meu. Os gajos da nossa volta não vais mandar fumo dentro da casa, caralho? Eu sei. Eu sei. Vou tirar a bana. Oi. Foda-se, o gajo não quer morrer, meu. Foda-se. Ai, caralho. Aguenta, Dragon. Aguenta, aguenta, aguenta. Um tiro no gajo. Espera aí que está aí um gajo à frente. Um gajo este cara à minha beira. Está down um. Mas tem um. Foda-se. Outro. Outro aí à frente. Assim que me matava mais... Sem sustentar... Sustentar... Caralho atrás. Agora mudou duas vezes para Sniper. Vez me ter a pistola. Ah, que caralho. Fiz pone, parece que a coisa não conta. Ai. Eles continuam aqui. Atenção. Vá, que caralho. Foda-se, meu. Não sei. Já estava escondido. Ai, não sei. Com caralho, meu. Estávamos a aguentar aquela merda. Era a única posição que nós tínhamos. Foda-se. Qual era? Vá. Vá, Fizes. Vá para o ataque. Vá para lá, vá para lá. Ah, tíkeres. Aí, ataque um ao lado direito. Ainda vamos perder. Foda-se, faltam quatro tíquetes. E aí, então? Tem um tiro nesse cara. Mataram-me? Ok, agora para lá. Não. Não, oh. Já estamos a capturar as três posições. Foda-se. Vamos perder. Cala-te, não digas isso. Vamos perder, não temos hipoteca. Tão aumento de objetivo, tentadores. Vamos tudo superar para o ar, vamos. Vamos tudo superar para o ar. Ok. Está feito. Foda-se. Foi sofrido. Precisa do ceo aid médico para ganharmos isto. Foda-se. Aquela posição foi muito bem defendida. Foda-se. É, a squad fez a merda toda Não é a leita Foda-se Nós é que aguentamos a puta Da bandeira o tempo todo Enquanto só tínhamos uma Fodemos os gajos todos Foda-se Puta que pariu ao caralho Não gajo para pagar este jogo Não sei para que Parece que isso passa e vai Cheio é o Sniper Kilo Que é o Sniper Kilo Que é o Sniper Kilo Opa da Zomila, qual que me chumam esses caralho? Esclou, Dolce & Gabbana, oi? Mas podes em marcas, não! Vou capturar a A? Já, sim, derrubando! Já estás? Já! Já estás a capturar? Opa! Onde é que é A? Onde é que é A? Vamos lá à frente! Fique em guarda e guarda a sua detecção. Como todos possivelmente! Eu sei que são mentirosos. Agora vamos lá! A A? Onde é que é 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 A? Eu prefiro morrer! Eu quero morrer! Foda-se! Foda-se! Caralho! Foda-se! Pessoal, mataste um garoto aí à tua frente? Não não, eu estou dentro de agua! Eu devia ter matado... Eu estou cheio da banha lá do restaurante, da coradura. Tem que tomar um banho senão... Pois a mulher mandou fora da cama. Esses afirmos, caralho! Agora está aí um gajo dentro. Fumei. Enquanto está lá dentro, está cá fora. Já está em baixo. Já o matei, já o matei. Sou o país verde. Já o matei não, agarrou uma puta daqui. Foda-se, caralho. Não tem por bem. O que é que está a fazer, meu? Ei, filho, vamos lá! Você está em baixo! Eu tenho que ser uma bruta. Eu não tenho que ser uma bruta. Eu não tenho que ser uma bruta. Está bem, vamos lá. Eu não tenho que ser uma bruta. 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 É só ladrão de kills. E aí? Vai em cima. À esquerda. À direita. Ou à esquerda ou à direita? Seite! Direita. Vamos lá, dragon, caralho. Vamos lá, dragon. Esta merda dos símbolos das bandeiras e o caralho atrofia como ao caralho. Eu não consigo ver a merda dos símbolos do B e do A e o caralho. Confundo como ao caralho. Mata o caralho. Foda-se. Onde é que tu foste? Aqui deste lado. Sério, em vez de me ajudares, foda-se. Morri, morri, morri atrás de ti. O cara está do lado esquerdo. Do lado do comboio. Estou a ficar confuso. Dois. Fica confuso. Tudo o que não seja a menos de 10% de vida, tu não vais, foda-se. Este cabrão está a bater para caralho. Sei... Ká atrás. Boa em fundo, bem ao fundo. Passaram dois, três. Mas pensamos com duas posições. Vamos bater em depois de Xbox será Dude. Estamos na place agora. Para dois questionados. Não tem uma guerra do Fla. Eu não tenho nada muito. Está lá em baixo os gays. Perita de novo. Agora podemos ir lá. Se tu andas aqui passei do caralho. Lambão. Sim. Tu. Vem sempre aos gajos que eu estou a matar. Foda-se. Ora lá. Foda-se que eu fiquei sem balas. Foda-se. Onde é que vocês vão, caralho? Vou buscar balas que eu não tenho. Foda-se. 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 Foi muito atrás. Foda-se. Foda-se no pilar. E aí o gajo da direita? Ah, morri com o da esquerda. Não foi por trás. Aguenta-te, esconde-te, coisa e tal. Levanta-me Dragon, Dragon! Foda-se! Não dá, não dá, não dá. Só um sniper, meu. O que está atrás do Pilar, meu? Puta que pariu, foda-se! Pô, estamos quase... Falta-se tu, ó Dragon, estamos a melhor squad. Falto eu? Pois. Não vais nos fazer a classificação, pela primeira vez. Piu, não dá. Faz um esforço, caralho! Ahn... Não dá um esforço. Não dá um esforço. É... Que coisa? Não. Não dá um esforço. Não dá um esforço. Não dá um esforço. Estamos perdidos. Vamos lá em cima, cuidado! Estamos perdidos! Estamos perdidos. Vamos lá em cima, marcha! Que elite? Não tem uma merda qualquer. Um esforço, manda o caralho. Não dá um esforço. Tchau! Tchau! Perdeu! Vtchau! Pahsta, ale? Eu já mori. Ai, foda-se. Vamos captar as perdições. Agora o A pela água. Jesus! Partiu um dedo o pé. Esta merda é um atalho do caralho, um gajo já manda-se fazendo de água, mina. Eu vou atacar um gajo afrindo. Eu vou atacar. Eu vou captar o V. Eu vou apanhar o C. Sniper. Tem aqui um. Vou mergulhar. Tenho o Sniper a ver-me. Ah, estás a brincar. O filho da puta está a tentar subir um barco e mata-me. Tem um na água assim, olha. Ah não, não achei. Eu morri. Como é que o filho da puta a tentar subir o barco me mata? Está certo. Bora. Nós estamos atacando-me. Estamos atacando-me. Estão atacando-me. Foda-se. Foda-se. Falta outro. Eu morri. Atrás. No mesmo ciclo. Ah, quase. Está quase. Está quase. Está quase. Está um Dragan. Pode-me levantar. Não dá vida nem mata o gajo que está a sorver. Foda-se. Foda-se. Matei-o. Está lá o outro. Caçaram dois. Está down. Para o B. Estou por aqui já. Está cá só em cima, estás a ver Agora vou perder pontos Porque vou atrás de vocês Querem matar tudo Não, queremos ficar em primeiro lugar Estamos em primeiro lugar Ah, folha da puta Mata o caralho Aí, esquerda, esquerda, atrás de ti, atrás de ti Foda-se, ao menos tinhas levantado, caralho Eu fudido contigo, meu Se não o vejo, paras Andas a correr feito maluco Como eu disse, está a meia hora vivo Juntei-me a vocês, pronto, foi logo Ópá, calço Estás a descer outra vez, foda-se Pronto, sim, pronto Não, não pode estar como a senha 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 Estamos agora lhe fazendo o ataque de terror Está lá ou não? Olha, vida, se faz favor Vou correr Está aqui um sniper à esquerda Olha, se foda o sniper Foda-se morri Está lá ou não? Levanta-me Levanta-me Levanta-me, não Levanta-me Ele é claro Está lá ou não? Vinha lá Vinha na Olha aí Vinha lá ou não? Informa Oh, patrão, informa Ele escada, escada, escada Morri Isso Bem jogado Não, eu estava a deparar Eu estava a deparar aqui E aí? Na ponte. Dá-se ouro. Mataram? Morri? Eu acho que sim. Ok, mas depois estão morrendo. Eeeeee, só um tiro, meu? Foda-se. Ei, leões do caralho. Agora está reunido. Estamos só com uma bandeira, caralho. Sniper à esquerda. Saiam da esquerda, saiam da esquerda. Estão à direita, na escada. Está um down. Está lá mais. Está a soro. Foda-se no kick, caralho. Está down. Deventa-me, deventa-me. Ah, caralho. Está quase... Está a levantar. Matem-no. Mané, de caralho, já levantou a todos. Foda-se. Era mané, eles tinham morrido a todos, caralho. Foda-se, são as escadas. Deixem-me nascer. Não estejam sempre a aparecer, caralho. Caralho. Foda-se. Ah, não. Foda-se. 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 Não, mas já estava mesmo atrás de um. Mas... Tá. Deve ter posto para baixo de um. Está a soro nas escadas. Já não sou líder da squadra. Que merda é esta, meu? Que merda é esta, meu? Que merda é esta, meu? Não. Às vezes não dá. Não sei porquê. Como é que faz? Estão a captar o A. Não. 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 Na ponte. Mas por baixo. Por trás da V. Na V. Já podemos a ver. Escolha a tua vida. Está em cima da ponte. Primeiro da ponte e um... Morri como? Revanta-me. O Sniper está ali. Está ali o Sniper. Sniper down. Vou dar a volta. Será que a gente vai entrezá-los aqui? Não. Eu não entendo como é que as cais não morrem. E vai matar. Foda-se. 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 Foda-me, não entendo, revive, não me traz de mim, já está tudo no B, esquece isso. Esquece também em vez de andar com a nossa squad não, porque é que ele faz com a nossa squad se não anda com a malta. Isso é genial ou tanso de merda? Campo aberto, carabina a te esperar contra os gays. Foda-se, oh caralho já passei para outro lugar, foda-se. Já estás a foder adequado meu, foda-se. Pone em mim. Ah, deixei em ti com uma data de gays aqui, foda-se. Pone em ti com uma data de gays. Os gays são todos nossos, meu. Não sei o que é que se passa contigo. Estou a dizer? A squad é toda a nossa. A squad não, a equipa que está toda aqui. O melhor que foi um, caralho. Estava nas escadas. Olha, morri atrás do pilar, vamos, levanta! Por trás, por trás, por trás, por trás, por trás, por trás, por trás! Caraca, estás matando a caralho. Isto não pode ser. Então, comecei a fazer Sponema aqui. É capaz. O A é nosso. Já perdemos um colhão de pontos, meu. Foda-se. Que incrível. Vamos ao C. Vamos matar o C e o A. Primeira coisa. Continuações sucessos hoje. Vapá, baixão peido. Agora vamos ao C ainda. Foda-se. Tu não devemos ver comandos. Põe não. Eu faço outra vez, para tu vês. Manta a Mila. Dragon. Dragon, planta-me. Foda-se. Mandem fogo contra mim, caralho. Agora vamos ao C. Olha o A. Já foi que o caralho. Bom trabalho. O C. O C. O C. Vamos ao. Vamos ao. Falá muita gente me vê. Tchau. 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 O C. Pra chegar aqui, vem-me! Eu não digo hoje, não é sério, porra! O que quer, joga só um filho. Não saiba, não saiba! Eu vi que não acreditava. A minha casa não tem. Até aí. O que é lá, tu? Sniper. A direita. Foda-se. Salve, 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 desconto. O que é pra um gajo nascer, meu? Eu matei o gajo. Mataste aí outro caralho. Foda-se. Ah, meu, porque é que não fazes aquilo com um gajo de pé, meu? Foda-se, vamos perder problema. Foda-se, meu, caralho. Já é a segunda vez que eu faço pone e morro, meu. Foda-se. Foi em mim. Não, foi no outro. No que ficou vivo. Caralho, meu. Foda-se. Foda-se. Estamos sempre a perder a parada das posições. Foda-se. 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 Foda-se, meu, caralho. Como é que não fico com um proteger, caralho? Ainda num 4-1 do V. Foda-se. Foda-se. Parece uma derrota do caralho. Estávamos a ganhar com uma vantagem. Foda-se. Foda-se. Lá está esta merda que não me deixa spawnar. Foda-se, caralho, meu, foda-se. Acabou, mas é o A. Mais fácil de ir. Bora ao A, caralho! Já capturaram. Ou não. Ou sim. Foda-se! Capturam ou não. Que hombre... A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.